Se você tem um negócio local e você quer ficar na primeira página do Google, você precisa saber em que posicionamento você está no momento. Mas é muito difícil você saber isso somente pesquisando lá no Google, porque nem sempre ele vai te mostrar o exato e ele sempre vai de acordo com as pesquisas que você já faz aí e de acordo com as pessoas que tem aí na sua região. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar uma ferramenta vai te mostrar exatamente o seu posicionamento, o posicionamento da sua ficha em várias palavras-chave diferentes para você ver se você está relevante para os seus clientes. Bom, só lembrando, o Google Meu Negócio é a ferramenta gratuita do Google onde você cadastra a sua ficha da sua empresa e ali dentro é otimizado em palavras-chave. Então para você ficar na frente dos seus concorrentes, você tem que trabalhar aquelas palavras-chave dentro do seu perfil do Google Meu Negócio. E aí conforme você vai colocando da forma correta o que as pessoas pesquisam, como elas pesquisam e você vai colocando ali de uma forma estratégica, você vai aparecendo acima dos seus concorrentes. E aí por isso que eu quero te mostrar essa ferramenta, porque você consegue ver na posição que você está e os seus concorrentes próximos a você estão também. Então isso vai te ajudar muito aí a você se posicionar melhor. Quem está ali sempre na primeira página do Google ou sempre nas primeiras posições, quando você pesquisa o termo da pessoa, por exemplo, dentista em São Paulo. Você digita lá dentista em São Paulo e a pessoa aparece nas primeiras posições. Ela com certeza está fazendo um trabalho muito bem feito na sua ficha do Google. Ela está atualizando da forma correta, utilizando as palavras-chave, otimizando realmente de uma forma estratégica. E isso faz muita diferença, porque sempre que a pessoa pesquisar por esses termos, ela vai ser encontrada primeiro do que você, que às vezes não está fazendo de uma forma bem feita, às vezes não está otimizando da forma correta. Então o que eu vou te mostrar aqui é para você ver o seu posicionamento e ir melhorando conforme o tempo aí, conforme você vai trabalhando na sua ficha. Bom, para você conseguir encontrar aí qual o posicionamento da sua ficha, na palavra-chave específica, você vai vir em localo.com. Dá uma olhada no link da descrição, que tem o link direto aqui para o site. Aí você vai vir em Check Your Position Free. E aqui dentro, você vai precisar colocar aqui a pesquisa, como está a sua empresa. Aí você vai lá na sua ficha do Google Meu Negócio, e aí você pode copiar o nome da sua ficha, e aí você cola aqui, que ele já vai encontrar certinho a sua ficha. Se não aparecer aqui a sua ficha de primeira, você pode colocar, por exemplo, você pode colocar vírgula, uma palavra-chave que você utilizou ali, e se não aparecer ainda, você pode colocar vírgula a sua cidade. Agora que eu coloquei um termo e a minha cidade apareceu aqui, eu clico na minha ficha, e aí é o seguinte, a minha ficha eu estava tentando colocar aqui, me posicionar como consultoria. Porém, consultoria não é somente de marketing, é de gestão de empresa, financeiro e tudo mais. E aí os meus concorrentes ficavam muito diferentes ali. E às vezes a pessoa que me buscava ali como consultoria, que eu coloquei aqui no nome principal, ela acabava não tendo interesse em marketing, no caso. E aí eu comecei a me ranquear como SEO local, que é buscas e trabalho com SEO. E aí eu comecei a trabalhar lá dentro da ficha, e aparece aqui a minha posição número 15. Então olha só, esse termo SEO local, ele está muito bom para mim, e aí eu comecei a trabalhar nele, então a visibilidade dele ainda está baixa. E aí eu consigo ver aqui a minha posição na cidade toda, em que eu estou, e eu consigo ver aqui os concorrentes. E aí com isso eu consigo trabalhar de uma forma mais estratégica, para eu conseguir me ranquear melhor aqui dentro da ficha. Então sabendo o seu posicionamento, você vai conseguir ranquear muito melhor a sua palavra-chave, e você vai conseguir aparecer acima dos seus concorrentes, com a visibilidade alta para toda a sua cidade. Bom, espero que você tenha gostado dessa dica, espero que você utilize a ferramenta, para você ver em que posição você está. Se você precisar, você pode contratar também a minha consultoria, de Google Meu Negócio, você pode contratar os meus serviços, que eu vou deixar meu WhatsApp aqui, e você me chama se você tiver interesse. E aí nós podemos fazer uma otimização interna da sua ficha, uma otimização externa, e várias estratégias para você aparecer nas primeiras posições. Se inscreva aqui no meu canal, dá uma olhada nas minhas playlists, que tem vários outros vídeos sobre negócio local, tem vários vídeos sobre criação de conteúdo, que podem te ajudar. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho